Vamos falar de São Paulo 0, Galo 0, o resultado que diante do líder tem que ser comemorado sim, e o Galo com a cabeça mais a Libertadores, por mais que não admitisse isso, não é? Pra lado nenhum, é um resultado que se acontecer no final de semana eu vou gostar também. O 0 a 0? É um 0 a 0 com o Galo. Com confiança, notícia. Um São Paulo que no primeiro tempo abdicou da bola para frear o líder do campeonato atlético mineiro. O time de Crespo não finalizou nenhuma vez no gol de Everson, e pouco foi incomodado pelo Galo, que finalizou com o Natan e Hever de cabeça. No segundo tempo o jogo melhorou, e logo de cara Vargas quase marcou nesse chute cruzado. O São Paulo assustou pela primeira vez em jogada individual de Rodrigo Nestor. A grande chance tricolor veio nessa falta, que Rigoni surpreendeu e acertou travessão. Com o jogo mais aberto, Hulk começou a aparecer. O camisa 7 chegou a marcar de cabeça, mas o gol foi anulado, porque Guilherme Arana, que fez o cruzamento, estava impedido. Um 0 a 0 que pouco ajuda o São Paulo a se distanciar da zona do rebaixamento e colar no bloco da frente do campeonato brasileiro. Mas que serviu, quem sabe, para recuperar a confiança de um jogador que vinha em baixa. Thiago Volpe foi o cara do jogo no empate, sem gols no Morumbi. Foram duas grandes defesas na reta final do jogo, em finalizações do lateral Guilherme Arana. A primeira depois desse chute de muito longe, que a bola acabou pegando um efeito. E a segunda foi ainda mais difícil, com Arana finalizando dentro da área, após a boa triangulação do ataque atleticano. Ainda deu tempo do São Paulo assustar com esse chute de Gabriel Sara no último lance. Mas o placar não saiu do 0 a 0. Nunca é fácil jogar contra o Atlético Mineiro nesta temporada. Acredito que o time se comportou muito bem. Sim, é verdade, talvez faltou um pouco em fase ofensiva. Mas estávamos jogando com o Atlético Mineiro, então não devemos esquecer isso tampouco. Um jogo difícil, o líder do campeonato, ele só tem jogador de qualidade, então foi um jogo meio truncado. As duas equipes, quando tinha bola, tentavam atacar o gol, mas as duas equipes estavam marcando bem. Então o empate hoje, pelo que foi o jogo, foi justo. Você não vai ganhar todos os jogos, né? Você jogar seis pontos com o São Paulo e somar quatro, é bom. Se quando começar o campeonato, te fizerem essa oferta, você vai aceitar. Você gosta das minhas teorias, né, Denilson de vida? Saudade das teorias. O Dê, o São Paulo com o Volpi bem. Acho que você pediu tanto, ele finalmente atendeu os seus desejos do futebol. Foi bem, deixou o São Paulo numa condição de não tomar gols. E o Galo, o Galo estava mais interessado na Libertadores. É, o empate que foi bom para o São Paulo. Empatar com um time que vem vencendo vários jogos no campeonato brasileiro, de repente dá um pouco mais de confiança. E para o Volpi, individualmente, é importante fazer uma boa partida para tentar recuperar essa confiança. Tá aí, pessoal, a opinião do Denilson sobre o São Paulo 0 Atlético Mineiro 0. O Denilson que está voltando agora de Covid. Pois bem, né? O Volpi recebendo diversas elogias, mas a gente fica com o pé atrás. E esperamos que a diretoria consiga contratar um novo goleiro para o ano que vem. Então é isso, pessoal. Essa semana é só de treinamento para fim de semana que vem em São Paulo e Chapecoense na Arena Condá. E você que está interessado na camisa de São Paulo, concorra aí ao sorteio do cartelonline.com.br, novo parceiro do canal. Entra no link na descrição, também vou deixar no comentário fixado, para você saber como concorrer a uma camisa oficial que nas lojas sai quase 300 reais. Então é isso, saudações de cores e valeu!